Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal E a pedido de vocês estou trazendo novamente o Giro de Notícias atualizado do Corinthians, beleza? Então pra você que é torcedor do Timão, já chega dando seu like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos E ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de papo e bora pras notícias Dando início ao nosso Giro de Notícias do Timão, vamos falar do Derby O Felipão avisou que vai usar reservas no Palmeiras contra o Corinthians O técnico Luiz Felipe Scolari revelou logo após a vitória por 2x1 sobre a Chapecoense em Santa Catarina Que vai usar um time misto diante do Corinthians no próximo domingo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro O motivo é o excesso de jogos que a equipe palmeirense está sendo submetida Por disputar simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores E agora vamos pra mais uma notícia A empresa que fornece lanches é assaltada na madrugada na Arena Corinthians O funcionário chegou a ser feito de refém, mas acabou libertado após carro acionar alarme A administração da Arena Corinthians divulgou neste domingo que a empresa Que fornece lanches e refrigerantes no estádio foi assaltada durante a madrugada Horas depois do empate do Timão por 0x0 com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro A ação ocorreu por volta das 2h30 da manhã E agora vamos pra mais uma notícia ruim pro Fagner CBF confirma o corte de Fagner do Corinthians de amistosos da seleção A Confederação Brasileira de Futebol confirmou na noite deste domingo, via site oficial O corte do lateral direito Fagner do Corinthians O lateral defenderia a seleção brasileira em dois amistosos nos Estados Unidos Mas foi desconvocado em razão da lesão que sofreu no músculo posterior da coxa esquerda E agora vamos pra notícia boa pro torcedor O Corinthians pode ter até 7 retornos contra o Ceará O Corinthians vem enfrentando problemas com desfalques por questões médicas e suspensões nos últimos jogos Para o próximo jogo contra o Ceará, na quarta-feira, no Castelão Osmar Losto deve trabalhar com algumas mudanças na escalação que iniciou o duelo contra o Amélie, o Atlético Mineiro Dos 11 jogadores que não foram opções para o técnico diante dos mineiros 7 possuem chances de serem relacionados para a quarta Então os próximos jogadores que podem estar voltando contra o Ceará São Cássio Henrique Pedro Henrique Douglas Jadson E o atacante Jonatas E o Emerson Sheik Beleza? Então galera, esse foi o giro de notícias atualizado do Corinthians Deixem seu like Se inscrevam no canal E ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro Beleza? Então vou ficando por aqui E até a próxima Valeu, falou e fui! E eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.